Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é André e estou aqui para resolver um desafio muito simples, lembra-se daquele programa, o decoder, que eu falei no tutorial da encriptação, usando a cifra de César? No decoder tenho alguns desafios muito simples para quem quer aprender a programar e eu portanto decidi resolver um desses desafios que é o desafio I don't like repetition. O que é que nós temos que fazer aqui? Nós temos que remover os caracteres repetidos, mantendo a posição do primeiro caracter. Portanto, o que é que temos que fazer? Tem aqui uma coisa que se chama o input, nós temos que portanto ter uma palavra e o output vai ser o portanto a mesma string mas sem os caracteres repetidos. por exemplo, temos o input A, A maiúsculo mais dois B as minúsculos, um B minúsculo, um B maiúsculo, dois B minúsculos e um C. Temos então isto, por exemplo. Eu vou resolver o problema aqui no computador e não no telemóvel porque o porque o computador contém o IntelliSense e o IntelliSense portanto ajuda muito no código. Ok, vou escrever aqui a string de exemplo. Este desafio encontra-se no decoder. Vocês podem resolvê-lo. E depois também o decoder tem uma coisa fixe que vocês podem aumentar o nível de dificuldade dos vossos desafios. Tem desafios cada vez mais difíceis. Portanto, eu acho que este desafio é um bocado mais fácil. Ok. O que é que temos que fazer? Se nós temos que remover os caracteres repetidos, nós vamos ter que utilizar um loop for each. Este caractere C é o caractere que vai ser buscado da variável word. Ok. Agora, vamos ter que... Vamos ter que criar um número inteiro chamado o index. Porque se nós queremos repetir, continuar com o mesmo caractere no mesmo sítio, nós vamos ter que ter o index do caractere na string palavra. Portanto, como é que vamos fazer? Vou chamar aqui charIndex vai ser igual a word.indexOfC Agora, vamos utilizar aqui uma lista do tipo caractere chamado caracter repetidos. Vou pôr aqui em inglês. E agora, nós vamos ter que buscar aqui os caracteres que estão repetidos. Como é que vamos fazer isso? Vamos pegar na palavra. Agora, vamos procurar. Vai ter aqui um monte cheio de métodos. O método copy to, temos o first, temos o index off, temos o select, o split que serve para separar os caracteres. Também podemos utilizar isto. Também podemos utilizar isto, só que não vamos utilizar... Vamos utilizar este where. E agora, vamos utilizar... E agora, vamos precisar de um método, de uma função, predicate. Porquê? Essa função vai procurar um caractere que seja igual. Portanto, vamos precisar de utilizar a expressão lambda. X X tem que ser igual a C. Ele vai procurar isto em toda a lista. Ele vai procurar isto em toda a lista. Agora, vai aparecer aqui um erro. Não pode converter o tipo genérico a innumerable para uma lista do tipo caractere. Então, o que é que temos que fazer? Ponto. To list. Pronto. Agora, vou utilizar aqui um novo método que nunca utilizei. Nunca utilizei este método em um tutorial. Vai ser o método... RepeatedChars.forEach. O que este método faz? Este método faz... O que este método faz, vai fazer o mesmo que este forEach faz. Só que agora, vai-vos aparecer aqui uma pequena diferença. Vocês vão precisar de uma variável do tipo action. Mas, nós podemos fazer assim. Podemos instanciar uma nova ação. E aqui, vai-vos pedir um void target. Um void com char. Com argumento. E... Nós podemos utilizar a expressão lambda aqui também. Então, vamos... Usar x. Expressão lambda. Como só vai ser uma... Portanto, vai ser apenas uma linha. Podemos escrever tudo na mesma linha. Portanto, word vai ser igual a... Word.remove. E vai remover o quê? Vai remover o... Word.indexOf.x O que é que é este x? Este x vai ser o carácter da... RepeatedChars. Então, vamos ter... Este canto aqui vai ser o número de caracteres que serão removidos. Portanto, vai ser apenas um. Ótimo. E temos aqui a nossa ação escrita. Agora... O que é que vamos fazer? Vamos ter que remover os caracteres repetidos. Eu penso que esta ação que eu vou escrever agora não vai ser preciso. Eu depois vou experimentar. Vou comentar. E eu acho que a ação que eu vou escrever agora não vai ser preciso. Remove range. Porque isto vai só remover da lista. E a lista é limpa automaticamente quando muda de carácter. Portanto... Eu acho que este código aqui não vai ser preciso. Basta só apenas três linhas. Word vai ser igual a... Word. Dot insert. O que é que este insert vai fazer? Este insert vai... Vai... Vai colocar, portanto... O index... Do carácter. No index antigo. No index antigo. No index antigo. O carácter. O carácter. Do repeated chars. O primeiro carácter. Portanto. Repeated chars. Zero. Por que repeated chars zero? Zero. Porque o zero é o primeiro elemento da lista. E portanto... Como vai ter... Vai ter apenas este carácter. Portanto... To string. Por que tudo string? Porque não se pode converter caracteres implicitamente para string. Portanto... E eu acho que... Já deve ter resolvido o problema. Portanto... Console.WriteLine. Word. E vou pôr aqui o console.readkey para parar a tela. Pronto. Vamos ver agora. Vou verificar aqui se resolveu o problema. Sim. Resolveu o problema. Ótimo. Eu vou exibir a imagem aqui na tela. Para vocês verem. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos assim. De resolver os desafios do decoder. Vamos aprendendo coisas novas. Com estes desafios. Por exemplo. Eu nunca tinha utilizado o for each. Só hoje é que eu aprendi a utilizar. Aprendi. E ensinei-vos. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem like. Subscrevam-se. Comentem. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.